Música Pessoal, essa é uma outra entrevista da série de vídeos do Outras Palavras. Nós tivemos ontem uma enorme manifestação, mais de 100 mil pessoas contra o golpe em São Paulo. E nós queremos conversar sobre isso, sobre como foi convocada, sobre os sentidos que ela expressa com o professor Laramerte Garcia dos Santos, que é sociólogo e cientista político e estuda desde muito tempo, mas particularmente a partir de 2013, os novos movimentos sociais no Brasil, e também as reações conservadoras. E é autor de uma ação importantíssima da qual a gente vai falar aqui. E temos para entrevistá-lo, como entrevistador convidado, o Maurício Ayer, que é escritor, jornalista e professor de literatura, e muito preocupado também no debate desses novos movimentos e no cenário político. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Pode começar, Maurício. Boa tarde. Eu acho que a gente podia começar, Laramerte, falando dessa ação que você, junto com a Estela Senra, o Fernando Moraes, o José Trajano e o Alipio Freire, né? Isso. Moveram, pedindo, no STF, pedindo a anulação do processo de impeachment. Eu acho que você podia, talvez, dizer um pouco como é que foi feita essa articulação e qual o sentido desse processo, nesse momento em que a gente, inclusive, a ação entrou um pouco antes da votação final, né? Isso. Do julgamento. Do julgamento. Da Dilma Rousseff, mas é um processo que agora vai ter o seu andamento. Bom, essa ação é, na verdade, uma iniciativa cidadã, eu diria. São pessoas que, inconformadas com o processo e, sobretudo, com as ilegalidades que foram cometidas durante todo o processo, desde o começo, na Câmara dos Deputados e depois, no Senado, indignados com isso, resolveram o que é que a gente pode fazer, na verdade, né? E o que é que a gente pode fazer é uma coisa que, eu tenho a impressão que, para muita gente, era uma coisa exasperante, porque a gente estava vendo o processo caminhando. Todos os dias você via que um passo a mais era dado, uma ilegalidade a mais era cometida, uma inconstitucionalidade a mais, uma contradição a mais, etc. Quer dizer, foram se acumulando os problemas e as contradições e os paradoxos e tudo isso. E, de certa maneira, você fica meio de espectador de um processo contra o qual você não pode fazer muita coisa. O que é que se pode fazer? Efetivamente, de um ponto de vista, protestar, sim, claro. Então, para isso, aconteceram muitas manifestações e eu participei. Estela também participou, Fernando Moraes, manifestações, etc. Sejam manifestações no espaço físico, sejam manifestações no espaço digital. Então, eu acho que todos nós, ali, o Trajano também, ali, etc., todos nós que assinamos essa petição, fomos pessoas que já estávamos envolvidas com esse processo. E aí surgiu uma oportunidade, através de um jurista, de fazer uma petição, tendo em vista já todas, elencando todas as irregularidades e todas as ilegalidades, para pedir anuidade do processo. Você pode perguntar, mas isso, e muita gente perguntou, isso é uma ingenuidade de vocês achar, diante, inclusive, de todas as ilegalidades que já aconteceram ao longo do processo, que isso é, que vai adiantar alguma coisa, seja antes da votação no Senado, seja mesmo depois, porque parece que tem 61 já. ações no STF, que o STF vai ter que considerar relativas à questão do impeachment. Não são iniciativas como a nossa, porque a nossa é uma iniciativa puramente cidadã, mas existem 61 ações no STF, que, de alguma maneira, o STF vai ter que responder. Uma ideia era, bom, a gente luta porque a gente tem que lutar, não é, a gente não luta para ganhar. Você luta porque você tem que lutar. O Rainer Mello dizia isso e eu concordo plenamente com ele. Porque se você for rentabilizar a coisa e achar que você só luta quando você ganha, ou quando para ganhar, você já, metade da questão do elan já se perdeu. A gente luta porque a gente tem que lutar, porque é alguma coisa que tudo que você puder fazer, você vai fazer. Surgiu essa oportunidade da gente também ser signatário dessa petição. Então, nós endossamos essa petição. E, ao mesmo tempo, eu acho que, do ponto de vista, não do momento, mas do ponto de vista da história, eu acho que é interessante que existam várias iniciativas, porque é uma documentação que fica, de certo modo. Então, não dá para você, depois, disfarçar que não se sabia ou ficar só na imprensa, etc. Ninguém questionou. Sabe? Não dá. Então, a iniciativa foi nesse sentido. É uma maneira de também fazer o STF se pronunciar. Claro, mas é sobretudo para o STF, porque foi dirigida ao STF. Quer dizer, a iniciativa foi antes da decisão no Senado, mas já era decidida, dirigida ao STF. Inclusive, a própria defesa da Dilma poderia ter acionado o STF antes da decisão do Senado e não o fez. Se você pega, por exemplo, eu vi uma entrevista de um professor de direito lá de São Francisco, Gilberto Mercovitch, que eu, inclusive, conheço e admiro como pessoa e tudo, e como posição política, ele e outros juristas foram se encontrar com o José Eduardo Cardoso e apresentaram para ele a possibilidade de tomar uma iniciativa sem esperar a decisão do Senado. E ele não fez isso. Sob alegações de que primeiro precisava esperar, etc. Mas, de um outro ponto de vista que não o dele, havia essa porta, para, inclusive, já colocar o STF, de certa maneira, na parede. Eles poderiam ter colocado já o STF na parede num momento anterior. E eu acho que esses retardos da parte do governo Dilma, da parte do Ministério da Justiça, da parte, inclusive, agora da própria defesa da Dilma, indicam um pouco também o retardo que aconteceu durante todo esse processo em que a esquerda não agiu de acordo com o momento, no meu entender. Mas, Lé, Mert, você é um sujeito que tem estudado novas formas de democracia, inclusive não institucionais. Formas em rede, formas de democracia mais direta. Por que você acha tão importante defender a democracia representativa agora? Pois é. Eu acho que essa é uma questão, para mim, paradoxal. paradoxal, porque, de um lado, e eu não acredito muito na democracia representativa, já há bastante tempo, por questões filosóficas, de análise, inclusive de uma certa posição política, e eu me peguei, neste processo, defendendo com unhas e dantes aquilo que eu achava que não era tão importante assim. e, para mim, eu mesmo me surpreendi comigo mesmo, de repente, falando, inclusive, de democracia, etc., quando eu já achava que, de certo modo, esse modelo representativo já estava se esgotando. Eu acho que essa virada, no meu ponto de vista, se deveu a uma percepção da gravidade e da regressão que se aproxima. Porque, de certa maneira, a crise da democracia representativa, não só aqui, mas sim nos países centrais, no eixo, enfim, euro-americano, etc., nessa crise, já tem vindo, enfim, há pelo menos três décadas, por aí já, ela está, três, quatro décadas, ela já está rolando, está acontecendo, né? Inclusive, por causa das novas tecnologias, isso é um ponto, para mim, até central. Mas, diante da regressão, e diante da ameaça, do que foram as conquistas nos últimos 12 anos, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista estratégico do Brasil, eu, de repente, me vi defendendo alguma coisa que até nem era, da qual até nem era entusiasmado. Mas é em função do que apareceu como retrocesso. Isso é... Muita gente, não só no Brasil, deve ter se colocado na mesma situação. Por quê? Estão surgindo inúmeras formas de crítica e mesmo de alternativa à democracia representativa. Podemos falar do Podemos, podemos falar do Siriza, podemos falar de uma candidatura como do Sanders, do Jeremy Corbyn, na Inglaterra, mas essas tentativas ainda patinam. Por que é tão difícil concretizar isso que parece tão fácil? Todos nós temos um computador, todos nós podemos votar, assim como nós movimentamos uma conta no banco. Por que resiste tanto esse sistema e é difícil enfrentar? Pois é, eu acho que isso é uma questão... Eu acho que essa questão tem a ver com a espécie de... Eu diria até do ponto de vista... De um ponto de vista marxista seria... O Marx diria uma questão do atraso da consciência em relação ao movimento real, eu diria. De certa maneira, as tecnologias já nos atiraram numa situação que provocou essa crise, de certa maneira da representação. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra, o que importa como forças econômicas, por exemplo, como forças econômicas, inclusive como decisões políticas que repercutem em forças econômicas, não passam mais pelo sistema representativo. Não passam mais, por exemplo, por decisões legislativas. Isso começou a ficar claro quando a jurisprudência começou a ficar mais importante do que a lei. E isso já faz três, quatro décadas. E por que isso começou a ficar assim? Porque em vez da lei ser a letra da lei valer, o que vale é processo. E o que vale não é mais fato, é processo. E sobretudo processo em... In the making. Ou seja, acontecendo o tempo inteiro, se desdobrando o tempo inteiro. A partir dessa mudança, por exemplo, de enfoque que acontece em muitos setores também. Por exemplo, medicina. Na medicina, você passa da medicina curativa para a medicina preventiva. Ao passar para a medicina preventiva, o que você está prestando atenção? A relação saúde-doença mudou completamente. E ao mudar a relação saúde-doença, o foco é você não ficar doente. Você se cuida, digamos, do ponto de vista saúde, etc. para não ficar doente. E não você vai procurar alguém para depois que você ficou doente. Ou seja, o foco no processo mudou muito. E aí o poder econômico começou também a bypass, a passar ao lago do legislativo. Porque começou... E foi aí que a jurisprudência começou a ganhar uma força cada vez maior. Porque os lobbies começaram a se exercer de uma maneira cada vez mais intensa. Nós vamos evitar a decisão do povo. Não é contornar depois. Não é contornar, é evitar ou torná-la esvaziada, de certo modo. Vocês pensarem já decidiram. Quando vocês pensarem, já rolou. Certo? Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, então, em função disso, houve uma crise de representatividade dos legislativos, etc., que eu acho que foi importante. E, de certa maneira, com ela, também, um deslocamento das forças, das forças que efetivamente, enfim, atuam e têm peso de um ponto de vista político, estratégico, etc. Um pouco, não sei, jogando um outro elemento aí nesse caldo aí que você desenhou, um pouco esse golpe que a gente enxerga hoje no Brasil é também uma tomada do legislativo e depois do executivo, mas que, de alguma maneira, é coerente com essa perda de valor do legislativo. Quer dizer, o legislativo vai ficando, eu não sei, até por uma tradição da política brasileira, a gente discute, sempre foca no presidente, o prefeito, enfim, e o legislativo fica sempre, ele é sempre deixado de lado das discussões públicas. Agora, a gente tem um momento em que, e a gente está vendo esse alinhamento agora com a tomada de poder aí do grupo liderado pelo Temer, o legislativo alinhado, o que significa que agora, talvez, volte a ser interessante, e o que está se desenhando aí é, são projetos de lei que vão atacar a CLT, vão atacar a Previdência, vão atacar o SUS, vão atacar todo o aparato legal que dá uma sustentação, uma garantia para a sociedade, enfim, uma garantia de direitos, e que a gente, até agora o esforço era fazer valer os direitos, agora a gente pode ter um retrocesso muito grande, que eu acho que é o que você comentou do retrocesso. Então, como é que fica esse desenho agora? Será preciso resgatar realmente a política representativa em algum nível? Porque ela foi tomada, ela foi ocupada, invadida. Ela foi, na verdade, totalmente instrumentalizada. Eu acho mais do que ocupada, invadida, instrumentalizada por forças que são forças de fora. Quer dizer, de certa maneira, quando a gente está falando de perda da importância do legislativo, etc., é que dentro do sistema de poder, da democracia representativa, os legislativos já estavam sendo instrumentalizados, mas eles não eram mais, porque a lei mesmo já não era mais tão importante quanto tinha sido antes. E, de certa maneira, o legislativo representava a sociedade. Ou a gente pensava que representava a sociedade mesmo quando era um legislativo viciado, como no caso brasileiro, por causa do modo de financiamento de campanhas, etc. O que a gente viu, na verdade, de retomada de importância, no meu entender, de retomada de importância do legislativo agora, não é que o legislativo se tornou importante, é que ele se tornou um instrumento importante para uma política efetiva, que, em um determinado momento, precisava dar uma aparência de legalidade para uma operação totalmente, uma operação de golpe totalmente inconstitucional. Aliás, eu acho que a própria perda de importância da Constituição de 88 nesse processo que a gente está vendo, corrobora, de certa maneira, o nosso começo de conversa, dizendo que há uma crise da representação e tudo. Porque se a Constituição fosse tão importante quanto deveria ser, ela não poderia ser violada do jeito que ela está sendo violada. Quer dizer, teria que se levar mais em conta a Constituição do que ela foi levada, inclusive por aqueles que deveriam zelar por ela. Vamos voltar aqui nesses últimos três anos, que houve primeiro um processo de esperança nas ruas, ou seja, a superação dessa representação. Em 2013, no início, tinha muito essa ideia de que nós estamos nas ruas, nós temos os direitos, nós afirmamos os nossos direitos. O sistema, a frase, não nos representam, não nos representam, não nos representam. E três anos depois, ao invés da gente ter avançado para algo mais democrático, nós retoragimos. Isso não é desconcertante? Como evitar isso? Evitar não é possível, mas como encarar esse retrocesso e tentar reverter? Olha, eu tenho um problema com 2013. Inclusive, eu dei uma entrevista na época para a revista Fórum sobre 2013. Na época, eles fizeram uma entrevista comigo onde eu explicitei isso. O meu problema com 2013, no momento das manifestações. Eu fui às manifestações e tudo, mas eu fiquei perplexo já. Acho que a primeira perplexidade mesmo com todos esses processos foi em 2013. E eu fiquei perplexo pelo seguinte, porque eu percebi que havia, pelo menos no início, depois a coisa foi virando, mas pelo menos no início, você tinha um processo de reivindicação por mais direitos. Portanto, também uma ampliação da democracia e uma aspiração de uma extensão daquilo que tinha sido começado pelos governos populares, estendido. Mas essa, e isso foi o que me provou, que me causou perplexidade desde o começo, é que essa aspiração e essa reivindicação por mais direitos aparecia numa linguagem de direita. Então, era alguma coisa que era progressista na sua reivindicação e nos seus desenhos, mas ela se dava através de uma linguagem que era a linguagem apolítica e que era uma linguagem que muitas vezes eu encontrava nessa linguagem reverberações de movimentos de direita dos anos 30, de outras épocas, que eu achava extremamente inquietantes. Então, na época, o meu entendimento, falei, tem uma esquizofrenia aqui. Porque essa turma que está indo para a rua quer mais direitos, portanto, ela quer um aprofundamento do processo e, ao mesmo tempo, ela fala uma linguagem que é uma linguagem que permite uma abertura para uma direita e não der outra. De certo modo, quer dizer, o que eu vi acontecer na sequência foi uma apropriação progressiva, mas muito rápida, de uma direita que estava sem voz, uma apropriação muito rápida das bandeiras que estavam sendo levadas ali e, em nome do apolitismo, se transformarem numa bandeira contra aquilo que tinha sido progressista nos 12 anos anteriores. Mas a esquerda tradicional não disputou isso também? A esquerda tradicional ficou perplexa e ela não soube disputar isso. E, para mim, o grande problema ali, o grande ponto de interrogação era o que é que acontece com a esquerda que a esquerda não é capaz de fornecer linguagem, não tem linguagem para lidar com isso. E não teve. E não teve até lá e até agora, digamos, de certo modo, não tem. Porque, se você for para a manifestação de ontem, se você tirar o fora-temer e, numa escala muito menor, nenhum direito a menos, apareceu alguma linguagem nova, apareceu um símbolo novo, apareceu alguma coisa que dê conta da situação nova na qual nós estamos vivendo? não. A esquerda está preocupada com outras coisas. Ela não pode perder tempo com isso. Ela tem que ganhar a eleição, ela tem que preencher os... É, isso é uma provocação que você está fazendo. Para mim, ganhar a eleição, já não adianta mais pensar em ganhar a eleição, porque já ganhou a eleição e não levou. A Dilma mesmo ganhou a última eleição e, no dia seguinte, convidou o Joaquim Levy. Então, ela não ganhou a eleição. Ou ela não ganhou a eleição. Quer dizer, eu acho que ela ganhou. Ela ganhou, mas, digamos, na cabeça da esquerda estabelecida e na cabeça do segundo governo Dilma, já houve uma capitulação de cara ali, que foi fatal, claro. Uma coisa que tem a ver com isso aí, quer dizer, a impressão que dá é que no Congresso, quer dizer, na Câmara, no Senado, as vozes de esquerda, elas já não são criativas, quer dizer, elas já não trazem uma nova linguagem política há muito tempo. E, quando surge 2013, que a gente fala, bom, a esquerda não soube, quer dizer, enquanto a direita foi, rapidamente capturou aquilo e soube encaminhar para o que, para agora, a esquerda se viu diante dessa falta de linguagem, se viu, assim, diante de um espelho, vamos dizer, a gente já não sabe mais o que dizer para esse momento. E começam, a partir dali, a surgir, a gente vê as pessoas se encontrando, a gente vê grupos surgindo, a gente vê essas coisas todas. como é que você acompanhou isso de 2013 para cá e o que você enxerga desse, o que a esquerda, enfim, no fundo, o que a esquerda começa a abrir nesse campo? Olha, o que mais me impressiona é a debilidade da esquerda para perceber a gravidade do que está em jogo e, de certa maneira, a falta de coragem. Eu diria a falta de coragem. Quando você diz a esquerda, nesse caso, você está pensando... eu estou falando principalmente a esquerda estabelecida, claro, governo popular e mais as forças, o PT, as forças que, digamos, de certa maneira, vamos dizer assim, a esquerda institucional ou institucionalizada. Você vai ficar mais fácil. Até porque a outra também não tinha... era, pelo menos, muito minoritária e de pequenos partidos e tudo, sem instrumentos para poder responder à altura a esse clamor, que esse descontentamento e essa esquizofrenia, sobretudo, que estava acontecendo na sociedade. Eu acho que começou ali um processo de desestabilização. Mas você estava falando da falta de coragem. da falta de coragem. Pois é. Eu chamo falta de coragem porque se houvesse minimamente uma leitura dos sinais, um entendimento da leitura dos sinais que estavam acontecendo no campo de forças, era preciso reagir rápido. E, por exemplo, eu dou um pequeno exemplo que, na verdade, retrospectivamente, ele é grande. quando o movimento das jornadas de junho de 2013 aconteceu, a Dilma tomou uma iniciativa do plebiscito. Ela propôs o plebiscito. Essa proposta, que agora está aqui, de novo, apareceu novamente aqui, mas que foi proposta por lá e ela topou, foi uma voz absolutamente solitária. e ela não encontrou endosso nem no PT, nem no governo. O primeiro que bombardeou foi o vice dela, que é o Tempo, que foi o primeiro que bombardeou essa proposta de plebiscito. Ela não encontrou, era uma espécie de uma resposta que ela dava a uma reivindicação do movimento que estava vindo das ruas para poder fazer uma reforma política. Ela estava lançando a possibilidade de um plebiscito e o próprio movimento ficou mudo. Ela propôs um plebiscito, não encontrou eco, caiu no vazio. Não só do lado dela mesma havia um monte de forças que começaram imediatamente a minar a proposta dela e a desqualificar essa proposta, mas, por outro lado, o movimento que vinha vindo da rua, a voz da rua não retomou o que ela falou. Nem teve uma voz, não teve um movimento que dissesse estamos com ela, vamos peitar no movimento de rua a reivindicação do plebiscito. Isso que eu chamo de desentendimento. Porque se ela propôs alguma coisa que tentava, era uma tentativa de diálogo em ressonância com o que estava vindo das ruas, mesmo que fosse até, digamos, podia ser, porque era uma proposta de plebiscito para, tinha um sentido até bastante restrito, de certa maneira. podia ampliar, podia ser retomado por alguma força. Não teve uma força. Esses movimentos não temem demais o poder e não ficam numa ânsia de oposição despolitizada. Te dou um exemplo. No Egito, o golpe de Estado que colocou um governo assassino, agora pior que o do Mubarak, foi desencadeado por uma rebelião de um movimento que se chamava Tamarote, que era rebelião. Porque não acharam que o outro muçulmano, esqueci o nome, realmente era insuficiente, mas sem nenhuma visão de correlação de forças, entregaram na bandeja do exército. Eu acho que o grande desastre aqui com relação à questão da esquerda é o que eu estou chamando de desentendimento e falta de linguagem para ler o campo de forças e ler quais são as grandes questões que estão em jogo no processo. Seja por covardia, eu digo porque tem medo de mexer, seja porque acreditava que a conciliação seria possível que se você entregasse um pedacinho e eu ficava o que é uma ilusão assim alucinada, seja porque nunca a esquerda fez a crítica da mídia e isso é um assunto que eu conheço bem, porque desde o começo dos anos 80 eu era professor de jornalismo na PUC e eu vi os meus colegas do PT nos boicotando o tempo inteiro porque a gente queria discutir a política de mídia e ao mesmo tempo como o PT não tinha uma política de mídia uma crítica eles queriam ou é ambíguo tem uma hora eles querem estar na mídia outra hora eles acham que se eles tomarem a mídia eles mudam o sinal e tudo bem está resolvido o problema então desde lá eu vi e acompanhamos o processo vendo que não tinha não existia um pensamento a respeito do papel da mídia na sociedade contemporânea não existia isso não existia e continuou não existindo quando o Lula ganhou a eleição eu não gosto de me citar mas quando o Lula ganhou a primeira eleição o Antônio Cândido organizou uma série de debates no diretório do PT aqui em São Paulo eu fui uma das pessoas que foi lá falar falar sobre tecnologia na primeira fila eu fui falar sobre essas questões de politização das tecnologias e quais eram as questões que isso envolvia na primeira fila sentado na primeira fila entre outras pessoas estava o Zé Dirceu ele dormiu metade do tempo que eu falei e quando ele acordou ele levantou e foi embora é essa mesma pessoa que depois como conta o Requião quando o Requião foi falar com o Lula Lula é preciso criar uma TV pública é muito importante criar alternativas de comunicação a Globo o Lula diz o Requião que o Lula apontou falar com aquele moço ali que era o Zé Dirceu e o Requião foi falar com o Zé Dirceu e o Zé Dirceu respondeu para ele não precisa bobagem porque a Globo sempre apoia os governos e agora a Globo é nossa de certa maneira eu acho que esse é um exemplo que eu dou para mostrar como não houve uma crítica do papel da mídia e agora o preço está aí a fatura está aí Lá Mert pegando esse tema da mídia você numa fala no ano passado você numa fala na Assembleia Legislativa você falou trouxe aí uma ideia interessante assim de que quase xamânica de que a sociedade brasileira estaria enfeitiçada pela mídia eu queria retomar um pouco essa ideia queria que você explicasse um pouco essa ideia e até para a gente tentar pensar como é que se quebra o feitiço sim essa noção de feitiço pela mídia não fui eu que inventei isso vem de um poeta francês chamado Armand Robin que era uma figura muito interessante ele falava 33 línguas e ele montou um dispositivo no auge da Guerra Fria de ouvir as rádios dos dois campos da Guerra Fria porque ele falava várias línguas orientais inclusive chinês japonês russo etc e as línguas cibetais e era um sujeito totalmente obsessivo paranoico até ele inventou um dispositivo e ele passava a noite quase que a noite toda ouvindo a guerra das ondas a guerra de propaganda das ondas mudando de canal sintonizando e ouvindo aquela fala porque ele queria ver o que existia atrás daquela fala porque ele sabia que havia uma cortina de linguagem e aquela cortina de linguagem significava alguma coisa a primeira questão que ele se colocou ele falou será que as pessoas acreditam na mídia ou será que elas não acreditam e será que aqueles que fazem constroem essa cortina de linguagem acreditam que as pessoas estão acreditando ou não essa foi uma questão que ele se colocou por exemplo ele levantou uma questão que eu acho interessante União Soviética Ucrânia fome na Ucrânia e todos os dias as rádios soviéticas dizendo recorde de produção de trigo na Ucrânia dizendo que era recorde de produção disso daquilo etc inclusive quer dizer então ele falou como as pessoas que estão passando fome podem acreditar nisso que está acontecendo se elas não têm o que comer aí a ideia dele eu acho que é muito interessante porque ele diz o seguinte na verdade é mais do que uma questão só de manipulação é uma questão de exercício de poder porque aquele que ouve que está com o estômago vazio ele sabe que não é aquilo ele sabe que não tem comida mas ao mesmo tempo ele sabe o seguinte que ele está ouvindo uma mensagem que está dizendo para ele o seguinte olha nós sabemos que você sabe mas todos os dias nós estamos dizendo para você que nós temos o poder de enunciar que vocês não têm e nós podemos construir uma realidade paralela e dizer esta realidade e vocês têm que engolir esta realidade porque essa realidade que é inventada por nós ela é tão real ou mais real do que a realidade de vocês que vocês não têm o que comer essa realidade este plano de realidade este plano de realidade é um plano de realidade de poder e que na verdade tem um efeito sobre as pessoas de enfeitiçamento ou de enlouquecimento das pessoas enlouquecimento por quê? porque a contradição entre o que você vive e o que você ouve é enorme mas aqui você não consegue decidir qual é a realidade que é a realidade como é que pode estar existindo todo dia aquele tipo de enunciado lá se ele contradiz frontalmente aquilo que eu estou vivendo aqui você está sozinho ele está falando para todo mundo e ele está falando para todo mundo o tempo inteiro você fala será que sou eu? exatamente mas agora isso se deu no Brasil como é que isso se eu acho que isso se dá no Brasil por uma espécie de digamos do lado de um predomínio absoluto de de mídia digamos conservadora e que tem um monopólio uma consertação entre os membros desse monopólio porque eu não acredito que isso nem precisa até ser muito com o Sebasta que sejam as linhas as principais linhas de articulação etc a estratégia e depois a coisa já rola está azeitada mas eu acho que tem uma uma visão única deste processo que é bombardeada em todos os níveis e que e que pega a população do lado porque ela ela nunca aprendeu a fazer a crítica da mídia nunca teve nenhuma força política que ensinasse a ela a ouvir de um outro modo isso e por outro lado porque toda vez que há uma empresa de desqualificação de tudo aquilo que ela experiencia ela própria como alguma conquista por exemplo pelos governos progressistas de que não foi dos governos progressistas aquilo que aquilo foi mérito dela mérito da pessoa eu cansei de ouvir gente dizendo gente empregada doméstica pessoas que tiveram acesso filho por exemplo que vai para a universidade e que acredita que que foi o filho que conseguiu isso tá certo então eu acho que tem uma operação aí de digamos que é muito difícil de quebrar e eu não suporto mais por exemplo ouvir o pessoal de esquerda às vezes dizer assim ah mas tem a Globo então a gente não pode fazer nada porque tem a Globo claro que a Globo se não houver nenhuma força que assuma a crítica disso mas uma crítica profunda disso a Globo vai continuar reinando a de eterno não sei se eu te respondi sim mas nessa época que tem tanta isso tá acontecendo numa época em que teoricamente tem uma multiplicidade de vozes né tá olha eu acho que quando eu falei do rádio do tempo do rádio do Roban tava falando de guerra fria guerra das ondas no rádio era muito diferente da situação agora porque agora tem internet tem internet é muito diferente mas não é tão diferente assim por quê porque o grau de penetração de uma visão crítica a respeito da diferença entre as mídias tradicionais e as mídias digitais não deu tempo de trabalhar isso eu acho que uma pessoa que sacou isso maravilhosamente foi o Gil porque ele sacou no ministério que era preciso ter uma política cultural que relacionasse a positividade da diversidade cultural brasileira com o digital e que era a única maneira de você fazer penetrar o digital com forças vivas da cultura brasileira da cultura popular brasileira de uma maneira que aquilo pudesse ser apropriado num outro viés que não o viés da cultura de massa veiculada mas isso não deu tempo de fazer isso eu acho que inclusive a própria Dilma ela entrou no ministério a primeira coisa que ela fez foi tirar cortar essa política que era a primeira vez que existiu uma estratégia cultural no ministério e ela mesma aí a gente vê a falta de entendimento ou ou de entendimento ou porque cedendo mesmo e a esquerda cedendo ao mesmo tempo quer dizer a gente vê que a internet claro abre pensando agora não necessariamente nessa iniciativa do Gil mas pensando nesse cenário político a internet abre espaços importantes de vozes e de informação que não existiriam de outra forma ao mesmo tempo cada vez mais eu fico me perguntando o quão circunscrito isso está em termos de e eu acho que até a amplitude dessas manifestações que foram pró impeachment por exemplo e claro que tem uma mobilização da mídia de massa que tem um papel importante em colocar isso mas também assim o quanto a gente ainda não conseguiu romper certos um certo circuito de que os canais progressistas os canais alternativos os chamados independentes etc etc o quanto eles vão conseguir realmente para disputar uma narrativa de sociedade a gente gosta de achar que sim mas eu me questiono o quanto é real isso eu acho eu concordo com você totalmente que a gente tende a achar porque a gente frequenta os sites e as enfim as análises etc que são análises progressistas e que digamos alternativas a narrativa oficial enfim a narrativa única da mídia então a gente acha que enfim isso tem um peso a gente tende a acreditar que esse peso é maior do que ele é eu acho que na verdade tem um ponto de interrogação aí e aí o ponto de interrogação para mim que isto revela é até que ponto o povo brasileiro escapou ou não escapou de uma matriz colonial eu acho que a tendência da gente depois de 12 anos de governos populares a tendência da gente era achar que tinha de alguma certa de certa maneira encontrado uma capilaridade de uma outra de outras narrativas mas sobretudo de um certo entendimento na sociedade que de certo modo já teria descartado o digamos o discurso conservador né e eu acho que a direita percebeu o perigo disso numa continuidade de processo de governos populares e resolveu cortar pela raiz e ela fez uma aposta ainda não entrou na população uma outra não entraram outras narrativas então ainda a colônia ainda a virgem e nós vamos fazer com que a gente vai voltar para a colônia vai voltar para a casa grande cesala a gente vai botar o chicote no lugar de novo vai botar a canga outra vez e nós vamos conseguir isso e aí a gente vai apagar a memória desse período que terá sido um parênteses de 12 anos eu acho que essa foi a aposta que as elites brasileiras fizeram porque elas falaram isso não pode continuar por que que elas fizeram isso eu acho as elites porque elas viram que havia uma democracia política começava a ser essa democracia política começava a ser ampliada para uma democracia social e econômica que provocou todas essas reações que a gente viu que vão do aeroporto insuportável porque tem pobre no aeroporto essa coisa toda até esses esses movimentos racistas e contra a pobre que no fundo é isso e as elites resolveram decretar guerra aos pobres eu acho o que também é paradoxal no meu entender porque em geral movimentos assim dessas apostas violentas desse tipo você encontra ao contrário são populações oprimidas que declaram guerra às elites ora aqui o que aconteceu as revoluções todas foram foram assim você tem forças sociais que declaram guerra a dominação e aqui foi o contrário aqui as elites declararam guerra primeiro ora para elas poderem fazer isso elas precisavam ter eu não digo a certeza mas elas elas precisavam ter pelo menos apostar que elas podiam botar a canga nesse povo de novo eu acho que essa é a grande interrogação do momento será que elas apostaram porque se elas não apostaram se elas apostaram e elas perderem se elas errarem essa aposta aí o negócio fica sério né e a gente que é um pouco no meu entender e aí eu termino acho que eu estou falando demais mas que é um pouco a minha questão o que tem além de fora Temer isso vamos entrar nisso ontem por exemplo uma manifestação gigante convocada em pouquíssimo tempo sem estrutura nenhuma boicotada pela mídia 100 mil pessoas o que me chamou a atenção além do número autonomia o processo de base não teve um partido além de não ter a mídia não teve isso que você fala a esquerda instituída não teve presença não e o que fazer com isso agora para que para que não fique só no fora Temer como é que nós vamos avançar um dos grandes déficits desse período de 12 anos foi confiar na institucionalidade e não querer estimular o surgimento da autonomia da sociedade a sociedade a sociedade agora está mostrando que ela se autoconvoca e aí o que vamos fazer com isso eu acho que a questão fica tão mais aguda e intensa porque de um lado como eu estava dizendo as elites fizeram essa aposta de que podem fazer a regressão e que o povo vai baixar a cabeça e de outro lado essa esse movimento que vem vindo que que é um ponto de interrogação em que medida esse movimento se converte numa força política que seja capaz por exemplo de resistir a repressão porque eu tenho a impressão que qual é o pensamento pensamento da direita é a repressão para assustar para botar medo nas pessoas e criminalizar o mais rápido possível todo esse processo inclusive eu acho que aí jogando a democracia no risco direto não é só do ponto de vista da constituição etc jogando mesmo do ponto de vista prende e tal ditadura mesmo repressão para poder segurar se sentir que tem uma força maior que vá além do digamos eu diria sem provocação mas do bomocismo do faratelo porque tem um bomocismo por enquanto as manifestações são uma festa tá certo se eles reprimirem 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 e elas começarem a aumentar nós vamos começar a ver um embate nessa história né mas é preciso que tenha alguma coisa que tenha forças e quais são quais seriam as forças políticas que vocalizam alguma coisa maior do que só o fora temer é preciso propor um horizonte é preciso propor um horizonte por exemplo propor a resistência ao fim da CLT resistência a questão do pressão contra a reforma da previdência porque não apareceu isso ainda no discurso é como se amanhã é muito interessante porque tem 100 mil contra o temer mas não tem nem mil contra a reforma contra a reforma da previdência contra a entrega do pressão esse trabalho de elaboração política está faltando por isso mesmo que eu acho que tem um posto de interrogação é que eles apostaram que a sociedade era despolitizada e que podia fazer essa volta para trás e eles apostaram pesado porque eles apostaram que porque é para não é para voltar para o tempo do Fernando Henrique no meu entendimento é para voltar para a matriz porque quando você tem um diretor da Fiesp propondo jornada semanal de 80 horas é pior do que no tempo da escravidão é pior os caras estão propondo isso então o ir para trás não é ir para trás para o tempo do IUP dos anos 90 não é isso porque as propostas que a gente vê são todas muito mais regressivas do que isso nesse sentido fora temer não pode virar um fetiche eu acho que pode para eles também não importa muito temer não claro que não claro que não dependendo de como rola a situação pode até ser você você criar uma situação de um fora temer como jogar o temer digamos como comida para as felas é claro que pode bota aí como é o menino o Maia o que eu não sei que eles vão que eles vão botar tem uma situação que a gente de todo todo o aparato que foi montado para viabilizar esse impeachment o Gilmar Mendes guardou lá na gaveta a anulação da chapa da chapa Dilma Temer se ele faz isso depois eu posso estar errado aí do ponto de vista jurídico mas o que eu entendi é que passados os dois anos quer dizer se ele faz isso no início de 2017 haveria eleições indiretas indiretas ou seja qualquer um daqueles deputados até porque o Temer está super queimado super comprometido o entorno dele é completamente corrompido etc e ele já é digamos todo o dia um carimbado não só nacionalmente como internacionalmente pega até mal vocês viram a fotografia do G20 que maravilha você vê o G20 no ano passado o cara está no último lugar ele foi colocado para sair fora da foto então isso dá uma ideia do que aconteceu o que aconteceu do ponto de vista externo que a gente nem abordou aqui que é tenebroso e em um certo sentido tem a ver com a manipulação dessas articulações em rede não é só Egito Ucrânia os nossos adversários estão sabendo muito bem manejar eu acho que a gente falou o tempo inteiro da questão internamente desse golpe e a gente não falou da questão externa desse golpe mas eu não acredito que as informações inclusive sobre a corrupção na Petrobras que as informações foram levantadas pelo juiz Sérgio Moro eu não acredito nem um segundo que foi levantado a corrupção da Petrobras foi levantada pelo Moro por que eu não acredito? por uma questão que quem revelou alguma coisa sobre o que estava acontecendo aqui do ponto de vista externo foram hackers que não eram daqui não teve nenhuma força de segurança de inteligência do governo Dilma ou do governo Lula etc que decifrasse o que podia estar acontecendo veio de fora veio do Snowden e veio do Assange o que que veio? veio o seguinte vocês estão sendo escutados e a Petrobras está sendo escutada na sequência o que que aconteceu? seminários de tecnologias jurídicas de para o pessoal do Ministério Público inclusive para o Moro pela pelas forças de contra-terrorismo americanas para ensinar para eles como é que fazia uma task force né e eram tecnologias jurídicas para fazer ensinar qual o nexo isso também vazado vazado pela pela turma do Wikileaks né que foi vazado isso para mostrar qual era a articulação vocês precisam fazer uma articulação entre ilícitos financeiros e terrorismo que foi o que foi feito para montar a força-tarefa da Lava Janto então sem nenhuma não precisa ser assim nem paranoico nem achar não sei o que para você já ter raço direto ninguém explicou até hoje o que que o Janot foi fazer nos Estados Unidos para entregar documentos da Petrobras para o Ministério da Justiça americano para o Ministério da Justiça americano acionar a Petrobras ninguém explicou isso nem a Dilma também não pediu explicação sobre isso e bom o Ministério da Justiça que não existia muito menos quer dizer ninguém perguntou o que que aconteceu eu não estou esperando que a mídia vá perguntar é claro que ela não vai perguntar evidente ela está do outro lado ela não vai perguntar mas ninguém perguntou pelas ações do Serra a gente vê como isso já está repercutindo na destruição do Mercosul claro mas é claro esse é um grande questão eu acho porque para mim a grande questão é o incômodo do Brasil na articulação dos BRICS e a importância geoestratégica que aquilo que aquela política de soberania relativa do Amorim e etc Samuel Pinheiro Guimarães enfim todo aquele núcleo de pensamento era a importância que aquilo tinha geoestratégica porque a gente tem a maior reserva de água do mundo que a gente sabe o que isso quer dizer hoje já e no futuro muito mais petróleo um dos maiores reservas de petróleo do mundo tecnologia para explorar esse petróleo que não dependia das sete irmãs né a gente tem a gente tinha uma ativa e uma articulação com dentro dos BRICS com outros países de dimensão continental grandes mercados e ao mesmo tempo grandes populações num num momento em que digamos depois da crise de 2008 ficou claro que de certa maneira o paradoxo já estava instalado porque 2008 foi ao mesmo tempo a apoteose do neoliberalismo e a a sua falência enquanto projeto de sociedade para o futuro porque projeto de sociedade não dá mais para dizer que eles têm não dá então você tem o que precisava que precisava quebrar Mercosul precisava quebrar o Nassu mas precisava quebrar sobretudo o BRICS porque precisava tirar um país do ocidente que tem dimensão continental que tem população grande que tem mercado grande e que e que podia articular mexendo na configuração geoestratégica você bota alguma esperança na Rússia e na China nessa situação? boto eu boto ainda porque a gente também bota eu boto ainda porque eu acho que eles ainda não disseram digamos eu acho que eles ainda não disseram o quanto incomodados eles estão com isso né e eu acho que o governo Dilma não conseguiu ouvir os alertas porque o povo deu o alerta pra ela né eu acho que eles não conseguiam aí entra aquela aquela história também que também vem da coisa do desentendimento da esquerda de saber em que jogo tá porque parece a impressão que dá é que a nossa esquerda institucional fora algumas figuras que chaves né que são Lula Amorim enfim tem algumas cabeças que são que enxergam longe e enxergam o quadro todo mas fora essas figuras o escopo é muito apertado é muito pequeno e essas pessoas não tem uma noção do que é o Brasil no mundo do que tá em jogo do que tá em jogo e do que é que o Brasil é no mundo efetivamente eu acho que uma das coisas que o Lula fez e o Gil fez e a Amorim etc e a Saturma fez foi botar o país no mapa botou o país no mapa como mostrando que existia uma potência inclusive como potencial mesmo de futuro etc que havia uma possibilidade de entrar em cena de um outro modo e que e isso foi captado pelos outros países o Juca Ferreira me disse acho que foi em 2009 não me lembro que que havia 30 países interessados em fazer o ano do Brasil nesses países em um ano e que eles não tinham possibilidade de processar as demandas e ele falou não é paizinho pequeno sem importância que está querendo fazer o ano do Brasil lá são países importantes ele deu exemplo citou Índia Japão vários países da Europa etc esses países todos querem fazer o ano do Brasil nesse país por que que queria eles queriam por que porque eles queriam saber como é que um país entrou em cena na cena mundial como o Brasil entrou sem fazer uma violência né sem a grande violência sem entrar em grandes conflitos com 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 outros etc e um povo que tinha entrado e que ninguém sabia quem era eles queriam que fizesse esse ano do Brasil nesse país para poder saber quem é esse povo que conseguiu isso que conseguiu entrar na cena olha dessa cena que nós estamos saindo agora esse deslocamento da quarta ou quinta posição na fotografia do G20 para o último lugar mostra também por outro lado no meu entender mostra por outro lado que como isso foi captado pelos países porque quando você dá o rabo aí todo mundo vai te tratar como empregado até os caras para quem você está trabalhando evidente né porque se você se coloca com a paixa de quatro para os americanos você acha que os americanos vão te respeitar claro que não evidente que não e o que aconteceu eu acho o que acontece com essa política não é só ignorância eu acho que tem ignorância também mas tem também uma perspectiva de restauro do tempo da casa grande que é uma matriz colonial eles querem ser colonizadores bandeirantes para dentro e eles querem ser colonizados para fora né essa posição de ser o intermediário do da sabe de uma de uma burguesia compradora no final das coisas que essa é a palavra que se costumava usar antigamente quando se analisava esse tipo de de elite né o problema nosso é nosso é o próprio discurso quer dizer que 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 vige nesse nesse encantamento nesse enfeitiçamento geral ainda ainda persiste como por exemplo com o fantasma de um comunismo bolivarianismo que é uma coisa altamente regressiva né outro fantasma é o Putin outro fantasma é o Putin mas assim me espantou um pouco vendo a abertura das olimpíadas ali onde essa questão geopolítica sempre é trazida o discurso era de uma geopolítica da guerra fria né então falavam ali falavam das ex-comunista país que era do bloco soviético país que e nada de uma geopolítica atual quer dizer isso que de alguma forma né assim que os BRICS estavam sinalizando para uma reconfiguração geopolítica também é decepado com esse golpe ela é claro e eu acho que os BRICS eu não sei eles talvez se inviabilizem até sem o Brasil eu acho que é um golpe que a gente ainda não viu analisado isso né até porque é muito cedo mas que é um golpe para essa aliança que se formava né a retirada do Brasil dessa aliança eu acho que é um golpe importante para eles também né porque era digamos era um grande país no ocidente que estava trabalhando numa articulação e junto com ele que vinha todo o Mercosul a desmontagem do Mercosul também é função dessa essa outra articulação né eu acho que no meu entendimento a desestabilização que está acontecendo no Brasil não foi pensada aqui ela tem atores que que foram chave aqui procuradoria etc né tem atores chaves nesse processo aqui mas a criação inclusive de possibilidade de caos no Brasil essa possibilidade eu acho que ela está na mesa pensada do ponto de vista geoestratégico de criar um caos aqui com uma situação realmente que vai merdiar completamente eu acho que essa possibilidade existe ela foi considerada no meu entender foi considerada porque ela já foi considerada em outros lugares onde existem recursos chave faz parte da estratégia faz parte da estratégia você inviabiliza o Estado é claro você inviabiliza o Estado é só ver como é que eles estão fazendo na maneira da desconstrução mais do que desconstrução é destruição das instituições e desmoralização das instituições e eu fico espantado como é que as pessoas não ficam de cabelo em pé com isso entende? como é que as pessoas podem considerar que nós estamos numa situação de normalidade sabe? que tem só a tira a Dilma lá e põe outro no lugar quando você vê a destruição das instituições não só pelas medidas absolutamente estapafúrdias que estão sendo tomadas e discricionárias habitais etc mas ao mesmo tempo porque você vê um grau de desmoralização das instituições que é muito fácil você destruir mas é muito fácil muito difícil de construir e a sinergia disso sabe? a gente ainda não viu o efeito disso que nem o primeiro porque a gente sempre fez a crítica do Estado Nacional mas agora eles estão fazendo uma crítica do Estado Nacional e eles estão dispostos se for necessário a destruir vira tudo feitoria é claro claro que vira eles não pestanejaram para destruir o Iraque inventaram a história de de armas de destruição em massa etc eles não pestanejaram nas intervenções que eles fizeram eles não pestanejaram os Balcãs porque eles vão pestanejar aqui quando você tem essa digamos quando o que está em jogo é esse petróleo essa água o nuclear etc aqui num país com essa dimensão a gente pensa muito pequeno no meu entender nesse processo voltando um pouquinho aqui para a situação brasileira uma coisa que que nem você estava falando temos que especular sobre o que nós não sabemos ainda seria ótimo talvez que tivesse forças políticas interessadas em organizar essa energia que se manifestou ontem mas tudo indica tudo que é visível mostra que não tem de que forma eu fico imaginando a gente estava comentando na hora do almoço embalado por uma cerveja e se se formassem por exemplo comitês de defesa contra o golpe são as pessoas que estão lá eu vi lá uma garotada pessoas de 16 até 20 anos em grande número pessoas interessadas em conhecer a situação o fora temer é a palavra de ordem mas você via que eram pessoas interessadas às vezes o PT surgiu de um movimento grevista será que um movimento como esse será que não poderia ser uma contribuição do Brasil também tentar criar uma forma autônoma de organização dessa energia que está nas ruas não cabe a gente começar a pensar nisso eu acho que mais do que cabe eu acho que seria urgente porque esse gás esse gás pode se perder por falta de horizonte mas o que me espanta por exemplo aí do pouco que eu consigo perceber dentro desse processo e do pouco que eu vejo dentro da esquerda o modo como as pessoas veem o processo eu por exemplo considero que a frente povo sem medo que está à frente dessas manifestações mas não já não agora só já para trás estava à frente desse movimento eu consigo perceber que de certo modo existe um pensamento um esboço de um pensamento estratégico ali de que é preciso de certo modo não baixar a cabeça é o ponto primeiro é o ponto número um nessa confrontação com as elites que eu estou falando que estão apostando que é preciso que elas vão conseguir fazer com que abaixe a cabeça eu acho que o povo sem medo e MTST estão de certo modo se a gente pudesse usar um termo que já nem usa mais mas na ponta ou na vanguarda desse entendimento de que é preciso até para escolher essa expressão frente ao povo sem medo eu achei curioso porque eu estive numa discussão em numa mesa em Curitiba e estava com Stedley nessa mesa e eu falei que o ponto número um era perder o medo e ele discordou ele discordou dizendo que ele achava que o problema não era o medo ele achava que o problema era ignorância eu acho que de certo modo ele tem o problema da ignorância é gigantesco desinformação ignorância falta de entendimento do que está em jogo etc da população eu acho que é inclusive é uma ignorância produzida porque a mídia está aí para isso para produzir ignorância então eu concordo com ele nesse aspecto mas eu acho que tem essa questão que o povo sem medo a frente do povo sem medo levanta que é o seguinte que é de canalizar uma energia e mobilizar essa energia como digamos a base de uma positividade de uma afirmação de uma afirmação do povo certo não é da esquerda não é da porque se a guerra é das elites contra o povo a primeira questão que está posta é a afirmação desse povo que para puxar o Darcy Ribeiro que nunca foi para si né e que precisa ser para si esse povo com a sua diversidade com tudo enfim tudo que ele analisou no livro dele sobre o povo brasileiro que eu acho um livro magnífico né ele colocou essa questão lá para trás é um povo que nunca foi para si por quê porque sempre foi colonizado e sempre tudo foi decidido nas matrizes e as elites coloniais servindo de correio de transmissão e ponto então esse povo sempre foi para os outros nunca foi para si eu acho que quando é colocada a questão do povo sem medo e de uma afirmação de que ele não tem medo e ele vai em frente né você está colocando uma questão do meu ponto de vista central política central porque ela está mexendo na raiz do problema e ela é a raiz do problema porque as elites apostam nesse medo o chicote chicote claro pelo orinho pelo orinho esse eu acho que é o ponto muito obrigado Mertes muito obrigado Maurício e eu acho que em conversas como essa nós vamos ajudar a fazer além da mobilização essa reflexão e quem sabe essa reviravolta tanto contra o golpe quanto nas nossas próprias formas de consciência e de organização obrigado eu pela oportunidade de conversar com vocês aqui obrigado não eu fico enlouquecido com esse negócio sabe o que eu falo não é possível não é possível que nós vamos voltar para o século do século XIX porra sabe com todas as consequências que isso tem que vão desde da sabe da vida cotidiana insuportável insuportável fica insuportável você voltar lá para o tempo da sinhar sabe não dá no século XXI no século XXI é fora é isso que se configura não é isso que se configura é isso que está desenhado né quando o cara propõe em 80 horas quer dizer era uma coisa que ele não podia se a gente pensasse ele tinha que pensar baixo não podia nem pensar alto isso o cara propõe né e você vê são essas forças que acharam que estão com a bola toda agora claro né não não por isso que achei que foi super bacana ontem né foi claro é estamos vivos é todo mundo ficou feliz ontem né com a coisa de ontem mas é ficou feliz mas eu acho que esse passo depois ele vai ser essencial porque a gente tem conseguido isso né chegar nesse lugar né então mas por exemplo aí a minha preocupação é essa porque eu vejo por exemplo o Boulos põe essas pessoas na rua ele põe né as pessoas na rua porque tem uma relação de confiança e tem uma relação de luta que já faz 10 anos eu fui lá no IMTST pra ver como é que era né eu fui lá assistir reunião fui em assentamento etc porque eu queria ver se era mesmo uma liderança diferente como é que era que se dava a relação e porque eu via nas manifestações pessoas no limite da miséria lutando pelo plano diretor em São Paulo que a classe média não foi é claro exatamente né você via isso que é uma luta sofisticada que é uma luta sofisticada e havia um entendimento porque quando você vai lá discutir com as pessoas você ouve as perguntas você fica besta lá no MTST no MTST o que você achou qual foi a minha impressão foi essa eu fiquei extremamente surpreso primeiro com o grau de confiança que existia entre as pessoas e as lideranças que não era só ele tinha outros ele aparece mais mas tinha outras pessoas esse é o número um segundo o grau de respeito que existia das lideranças quando elas informavam era quando eles estavam organizando aquela manifestação que saiu do lado da batata que foi parar na Globo que inclusive não podia nem dizer que era a Globo para não vazar antes para não ficar e como é que se você discutia que você ia mobilizar 30 mil pessoas para uma manifestação que você não podia dizer antes para onde ia ser tá certo você veja que ponto chegou e quando chegou no final da manifestação na frente da Globo ele falou na próxima vai ser dentro da Globo ele falou quer dizer então tem uma visão da coisa aí toda hora eu vejo gente de outras forças de esquerda dizendo é mas o Budo sabe como é que é não tem representatividade porque não são trabalhadores e na verdade não são trabalhadores quer dizer da indústria ou uma coisa assim não são isso aqui é uma gente muito precária é lumpen quer dizer uma tentativa que é pequena é uma tentativa de desqualificação então aparece uma força eles não querem ver o novo é claro exatamente aparece uma força o que você vai fazer é dar paulada nessa força para matar aí porra sabe né então tem que ficar com a canga mesmo no pescoço lá Obrigado.